Enquanto a gente vai lutando, a notícia vai chegando. Bomba! Xuxa já tem contrato com a Globo? Como assim? Eu já te conto. Tem mais! Tem Vera Fischer detonando de vez Regina Duarte. Calma aí! Tem mais uma! Mara Maravilha em polêmica com os gays e os evangélicos. Pode ou não pode? SBT de Silvio Santos de olho em ex-global e ex-band. Calma, calma! E ainda tem Larissa Manoela em polêmica com a Globo. Isso mesmo! Tem mais! Tem Ludmilla e Bruna Gonçalves com Covid-19. Tem Wagner Moura sendo detonado na América Latina. E os demitidos da Globo, como andam? Calma aí! Tem traição. Tem traição sim e eu já te conto. Calma! Vem! Tá dando um passeio, Daniel? É, fazendo uma sinastro casinha pra matar o coronavírus. A risada, Daniel! A risada! Então, já sabe. Nosso encontro vai começar. Todas as notícias do mundo dos famosos aqui. Tem muita fofoca, tem muito babado e você no bloco social. Curte aí! Fala, galera! Antes de começar o vídeo, já sabe, curte o vídeo, por favor. É importante. Vocês moram no meu coração, então não esquece. Mas vamos fofocar. Como assim? Angela Rorô se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais das últimas semanas. Ela, que está hoje com 70 anos, namorava a produtora cultural Verônica Menezes, de 40 anos. O namoro só veio a público em meados de abril, quando ela estava passando a quarentena em Saquarema. Vale lembrar que duas semanas atrás, Angela Rorô recebeu a ajuda de muitos famosos e anônimos. Ela disse que estava sem nada pra sobreviver, que não tinha dinheiro. Muita gente ajudou e ela achou que deveria contar pra todo mundo que, segundo ela, fui usada e traída. Como assim? Angela contou nas redes sociais. Queridos amigos que estão me ajudando nesse momento, sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como um brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno de amor. Vale lembrar que, logo no começo, assim que todo mundo tomou conhecimento do relacionamento entre Angela e Verônica, muita gente dizia que era amor de verdade, mas não foi. Outro assunto bem polêmico são as novas demissões da TV Globo. Ontem a gente falou do Renato Aragão, do Didi, que foi demitido depois de 44 anos. E hoje foi o dia de José Loureto ser também demitido do Plim Plim. José Loureto era considerado um dos novos galãs da TV Globo. O Globo estava lá desde 2011 com um contrato fixo, mas a Globo diz que essa é a nova política, que a casa está aberta para trabalhos com José Loureto, mas dessa vez ele não é mais contratado fixo, funcionário do Plim Plim. José Loureto diz que é normal, que entende que é coisa de mercado mesmo, mas que agora ele tem as portas escancaradas na Globo para trabalhar, mas vai procurar diversificar, quem sabe ele não aparece na Record, no SPT, na Netflix, na Amazon Prime. Eu acho que o mercado vai ganhar. E você, será que se a Globo abrir mão de todos os artistas e contratar somente por obra, a gente ganha ou a gente perde nessa história? A minha visão é que a gente está ganhando. Quer saber mais sobre bichos demitidos? Então se liga! Um dos assuntos que mais renderam aqui no bloco social, e eu vou colocar aqui no card, no cantinho para você acompanhar, 67 demitidos na Globo em 2019 e 2020. Mas muitos se perguntam, como assim? O que está acontecendo na Globo? Bom, segundo o site UOL, a Globo com essas demissões vai economizar 120 milhões por ano, com salários, com direitos de trabalho, com outras coisas. Muita gente diz que é crise, que a Globo está fechando, que a Globo vai acabar, que a Globo está chegando ao fim. Tem gente que entende de TV que diz que não. Agora a Globo vai poder se mexer, se movimentar mais, mudar a cara, contratar novos atores, chamar gente de outros canais para também trabalhar na Globo, e também abrir a oportunidade para que esses atores sejam vistos em outros canais, em Netflix, em Amazon Prime. Eu acho que a gente, o público, com o tempo vai ganhar. Mas e você? Acha que é crise? Acha que é uma mudança? Acha que a Globo vai fechar? Sim ou não? Quem perdeu? Quem ganhou? Eu quero saber a sua opinião. Gira a notícia! Já quem está envolvido em polêmicas, e dessa vez polêmicas internacionais, é o nosso querido Wagner Moura. Gostando ou não do posicionamento político dele, a gente tem que reconhecer que é um dos melhores atores do Brasil nos últimos tempos. Sucesso na Netflix, em Narcos, e sucesso como capitão nascimento, eterno capitão nascimento, Wagner Moura, recebeu críticas e acusações de um grupo de cubanos, que está exilado lá nos Estados Unidos, em Miami. Eles dizem que o ator faz apologia a Fidel Castro, a política cubana, e vem levantando críticas ao ator, que com certeza merece, sim, aplausos por todo mundo. Mas esse posicionamento, os cubanos que moram nos Estados Unidos não gostam. Nessa semana, teve também Guilhermo Garcia, que é um dos atores latinos mais conhecidos no mundo, que diz que não suporta ouvir o Wagner Moura falando espanhol. Diz que o Wagner tem um sotaque muito carregado, que era melhor até indicou. Apesar de fazer elogios ao Wagner Moura, ele diz que o Wagner deveria se dedicar a filmes brasileiros, falando português. Mas falando espanhol, o público espanhol não consegue entender o Wagner Moura. Mas e você, o que é que acha? Gosta ou não gosta? Gira a notícia! Vamos comentar sobre elas, Lute Bila e Bruna Gonçalves, um dos casais mais comentados da música brasileira nesses tempos. Como assim? Elas fizeram um alerta para os sonhos nas redes sociais nessa última terça-feira. Elas, bem despretensiosamente, fizeram o teste da Covid-19 e para a surpresa das duas, elas já tiveram a doença. Não tiveram nenhum sintoma, segundo os médicos, elas foram assintomáticas e ela criou um alerta para todo mundo. Na verdade, elas se cuidaram, ficaram em casa e nas poucas vezes que saíram de casa, contraíram a doença, segundo os médicos. E ela diz que é realmente muito perigoso. Elas poderiam, por exemplo, ter passado para uma avó, ou para uma tia, alguém de terceira idade. Elas ficaram preocupadas. Gira a notícia para a gente falar sobre Silvio Santos, que é a nossa nota zero de hoje, nota zero da semana aqui na nossa Escola da Fama. Por quê? Por quê? Por quê? Porque muita gente tem dito que o SBT não tem se preocupado com os funcionários em relação à Covid-19. A gente já falou aqui que a Eliana foi confirmada com a doença, entre outros. A nota dez foi para o demitido Renato Aragão, o Didi, que anunciou, saiu da Globo depois de 44 anos, mas vai ficar em sua rede social, brincando com seus fãs, brincando com seus seguidores. A gente vai fazer um vídeo especial falando sobre as polêmicas do Didi. Ele negou tudo. Isso mesmo. Gira a notícia. É claro que você ainda lembra do Luiz Ernesto Lacombe, que deixou a Band na última semana e o seu aqui na Band, depois de muitas polêmicas. Mas parece que o rapaz já tem um caminho certo. Segundo o Fefito, colunista do site UOL, o SBT está super interessado no Lacombe para apresentar uma vida, um sonho, um reality show sobre futebol, apresentado também pela ex-global Glenda Kozlovski, que está lá no SBT há pouco tempo. Como assim? Dizem que existe uma possibilidade de Lacombe levar mais dinheiro para o SBT e dizem que também Silvio Santos, que simpatiza com qualquer governo que esteja lá no poder. Então, Luiz Ernesto Lacombe seria essa pessoa para fazer esse elo com o público bolsonarista e também com o governo federal. Mas e aí? O que é que você acha? Eu quero saber de você. Por que tantos outros canais brasileiros, Record, Band, SBT, querem simplesmente todo mundo que sai da Globo ou ex-funcionários da Globo? É bom, eu acho, financeiramente, mas será que não fica com uma cara de Globo? Será que não acaba perdendo a característica do canal? Sim ou não? Carolina Ferraz já foi para a Record. E você? O que é que acha sobre isso? Gira a notícia. Gira a notícia que tem polêmica, dessa vez com Mara Maravilha. Ela que já trabalhou na Record, todo mundo lembra, já foi cantora evangélica, ela criou uma polêmica pequena esse fim de semana com gays e evangélicos. Mara postou uma foto, olha só. Essa foto aí, onde ela diz que apoia uma lei do Estado de São Paulo que penaliza aqueles que cometem atos homofóbicos. ela diz que é de coração, que hoje muita coisa mudou em sua vida e que ela aceita os gays da forma que eles são. Muita gente, claro, a grande maioria, parabenizou a Mara pelo seu posicionamento, por ser uma pessoa evangélica, mas que aceita os gays da forma com que eles são e que ela sim aceita que a justiça penalize as pessoas que cometem atos homofóbicos. Muita gente teve uma tretazinha lá no perfil dela, apoiou e algumas pessoas discriminaram, tentaram dizer que para Jesus Cristo, para Deus, para a religião evangélica que Mara diz ser, ela não deveria se envolver nesses assuntos. Mas e você, será que acha que Deus não aceita gays ou Deus aceita qualquer pessoa, como diz Mara, ame seu próximo como a si mesmo? E aí, o que é que você acha sobre esse assunto? Eu quero saber. Olha ela chegando, Larissa Manoela, que estava com tudo certo para começar a gravar já em meados de junho de 2020, teve sua novela ou sua estreia na Globo em Malhação, A Diadas. Ela já falou que não vai fazer coisas um tanto quanto quentes na Globo. Por enquanto, vai ser essa menininha, essa quem sabe nova namoradinha do Brasil. Vale lembrar que Regina Duarte tinha esse título. Será que a Larissa vai conseguir? Gira que tem polêmica. Vera Fischer não perdeu a oportunidade de relembrar essa semana a passagem de Regina Duarte pelo governo Jair Bolsonaro e sua Secretaria Especial de Cultura. Olha só o que a veterana falou. A Regina enlouqueceu. O que se pode fazer? Meu Deus! Ela disse isso ao relembrar que Regina Duarte passou pelo governo Jair Bolsonaro e teve um tanto quanto uma passagem melancólica. Vale lembrar que não só a Vera Fischer como outros famosos passaram a detestar e a detonar a Regina Duarte. Mas eu quero saber de você, foi boa a passagem da Regina pelo governo Jair Bolsonaro ou foi péssima? Muita gente diz que a Regina só podia estar pensando em coisas que ninguém entende. Por quê? Ela perdeu uma pensão vitalícia da TV Globo R$ 60 mil por mês até morrer. Mas trocou para ir para o presidente Jair Bolsonaro, para o governo Bolsonaro e passou pouco mais de dois meses. Agora nem Globo, nem governo Bolsonaro e tem perdido a amizade de muita gente, como é o caso da Vera. O Daniel Filho, o diretor, falou. A Regina só pode ter se apaixonado pelo governo Bolsonaro e pelo presidente. Mas o que você acha? Enlouqueceu? Não enlouqueceu? Foi amor? Não foi amor? Gira a notícia. Olha que a bomba chegou. Xuxa Meneghel tem seu contrato quase chegando ao fim com a Record. Mas tudo indica que a Globo já teria um contrato, um pré-contrato com a Rainha dos Baixinhos para retornar ao Plim Plim. Como assim? É que Xuxa já vem levantando essa suspeita de muitos jornalistas, de muitas pessoas que trabalham com TV porque ela está aparecendo direto agora no Globo Play, já apareceu no Conversa com Bial, vai lançar um livro novo esse ano ainda, 2020, pela editora da Globo e muita gente já tem dito. Olha, ela já apareceu na Globo, ela já foi no Projac, então tem alguma coisa. Xuxa ainda não renovou, não comentou se vai renovar com a Record. Então todo mundo diz, olha, 2021 tem Xuxa de volta ao Plim Plim. Você gostou dessa notícia? Sim ou não? Xuxa deve continuar na Record, na Globo ou quem sabe ter seu próprio canal? O que é que você pensa? O que é que você acha sobre esse assunto? Deixa seu recado, se você já foi baixinho, se você não foi baixinho. Xuxa na Globo? Xuxa na Record? Xuxa fazendo outra coisa? Eu quero saber a sua opinião. Comenta sobre qualquer assunto que a gente falou hoje, que aqui você manda, aqui você pode, aqui você faz o que quiser. O Bloco Social é seu e todo dia tem notícia, toda tarde tem notícia aqui para você. Um beijão, tchau, tchau.